E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Michael, seja bem-vindo a mais uma gameplay de Days Gone aqui do canal. Nós estamos exatamente onde nós paramos e ficou algumas missões. A gente fez aqui uma missão pra Tucker. Eliminar um acampamento que foi aqui assim. Na verdade, pegar alguém aqui, né? E a gente acabou eliminando esse acampamento aqui de emboscada da cratera Black. Apareceu aqui outro negócio de pesquisa da Nero. Então, a gente tem dois agora, mas eu não vou fazer isso por enquanto. Vou pegar em outro momento. O que a gente vai fazer? Eu tenho duas missões. Uma missão principal aqui, né? Sobreviver, não é? Viver da história. O único que ele tem. Encontre Edge. E nós temos aqui uma da história que é proteger os fracos. Volte ao acampamento do Iron Mike e fale com a Rick. Eu vou fazer essa missão aqui, que acredito que seja aí uma missão secundária. Não consigo fazer uma viagem rápida, porque talvez eu esteja com pouca gasolina. Vamos ver se a gente encheu o tanque e a gente consegue chegar lá. Eu tenho bastante crédito aqui no acampamento. Até o quê? E a gente não tem muito aqui o que comprar. A gente tem um pouquinho de armas, mas... Não acho que seja necessário nesse momento. Beleza, agora a gente consegue fazer uma viagem rápida. Já vou fazer uma viagem rápida aqui para o acampamento do Iron Mike e a gente faz aquela missão secundária. Lembrando, se você está curtindo as séries aqui do canal, não esqueça de deixar seu like e seu comentário, que isso apoia demais as gameplays e séries por aqui. Eu estou curtindo bastante essa série aqui que eu estou fazendo de Days Gone e o game em si. Ele está bem bonito. E por enquanto não tenho nada a reclamar. De uma batidinha aqui. Às vezes parece que na cutscene ele dá uma quedinha. Mas talvez seja porque eu estou gravando ao mesmo tempo. Posso encher o tanque. É claro. Vamos encher o tanque aqui. Estou aqui, se precisar. Obrigado. Avisa se precisar de algo. E vou falar com a Riki. Eu sei. Dick, eu estou preocupada. Riki, o que foi? As gêmeas Butler, Abigail e Gabi. Você conhece? Não, mas já vi as duas por aí. O que aconteceu? Elas saíram para pescar ontem e não voltaram. A margem do lago é bem segura, desde que elas fiquem longe do pântano. Essa é a questão. Elas não estavam no lago Lost. Foram para o leste. Até o rio Metólios. O que deu na cabeça deles? Beleza. Eu vou ver se eu acho elas. Deacon, muito obrigada mesmo. Pode deixar, Rick. Nós estamos aqui para isso, né? Para fazer essas missões. Vamos ver. Onde que é? É aqui próximo. Foi pescar. Vai até o local de pesca da família. Beleza. Beleza. Agora a gente está no dia 795. São 11 e 16 da manhã. Quase meio dia. Tô na olhada. Acredito que vai ser. Tranquilo da gente chegar lá. O piorzinho que eu acho é a gente sair à noite por causa das hordas. Que eu não tô muito afim de enfrentar hordas por enquanto. Não quero gastar os suprimentos, na verdade, né? Mais para frente aí a gente faz a eliminação dessas hordas porque... Pelo que eu notei, pelo que eu ouvi. O que a gente tem lá? Tem um urso pegando os lobos. Então vamos quebrar por aqui. Deixa. Opa. Conseguimos passar pelo meio. Deixa eles... Deixa eles se pegarem lá. Ah, isso aqui, ó. A gente ficar passando pela água não é muito bom. Acaba danificando um pouquinho a nossa motoca. Eu vi que aparece bastante... Opa. Aqui para baixo. E aí, Ricky? O que mais você sabe? Antes de tudo virar merda, a família das meninas tinha um lugar de pesca onde eles sempre iam. Eu marquei no seu mapa. Ok. Vou começar por lá. Desligo. Essa visão dele aqui é muito boa, né? Mas não está mostrando para mim aonde que eu tenho que ir. Aqui para cima, talvez, ó. Subindo por aqui. Ai, Jesus. Sangue aqui. Quebrou na cabeça dele. Ok. É isso aí, Abigail. Não se entrega sem lutar. Beleza. Ah, não comprei os silenciadores. Que eu vou entregar a minha posição. Ah, vai ser por aqui. Deixa eu ver se a gente acha uma... Uma entrada mais escondida. E tentar não cair em armadilhas. Essa daqui eu tenho um silenciador. Mas essa daqui não vai ser muito bom, não. Ah. Me atingindo. Merda. Beleza. Já tem gente subindo lá atrás. Calma aí. Eu estou aí. Estou tentando usar aqui o silenciador para não ser visto mais. O que foi, vagabundo? Está com medo de uma diazona tipo eu? Como é que pode? Você devia virar homem e parar de se esconder igual a uma menininha. Vamos ver se eu consigo pegar na stealth. Aí tinha zona. Uma coisa errada aqui. Caralho. Eu estou aqui para cima dele. Agora eu te... Caralho. Pegado Wenz. Pega o Wenz. O que você está com ele? O que você está com ele? Pega o Wenz. O que é isso? Aí, 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 aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Achei que era um ali em cima Beleza Deixa eu só fazer o loot aqui Me curar também Que se curar é bom Parece que tem mais gente aqui Cadê o pessoal? Ali dentro né? Vocês estão aqui dentro? Te peguei Viajou Demorou muito Tá Onde? Onde que é aqui? Eu acho que não aqui Sai da casa Pronto Aqui não Aqui? Nem foi difícil Gabi Vai 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 Foi pescar 83% Mais 700 de confiança no acampamento do Iron Mike Aqui proteger os fracos Os fracos 40% Beleza Beleza Tem inventário cheio Tem Mais sucata A nossa motocicleta A nossa motoca Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha no mapa Ok Voltar lá pro acampamento do Iron Mike Vamos ver Vamos ver se não vai estar o lobo e os lobos eu acredito que não vai estar mas talvez o urso vai estar lá O urso deve ter detonado com os lobos Essa ponte aqui eles podiam tentar dar uma arrumada né Por aqui Por aqui Acho que parece que eu escutei o lobo aqui dentro do acampamento Acho que é lá com o bozerro Não cadê Aqui ó Bora aqui Ah Deacon Tem um segundo? Como tá o William? Ele sumiu? O bozer tá como todo mundo, tá sobrevivendo É, então ele tá melhor do que o resto Sim Escuta Você tem que ficar de olho nele Como assim? Bom Perder um braço exige mudanças Ele não vai ter a mesma vida Não era uma vida muito boa Ed Você é amigo dele O único que ele tem 94% 2000 de XP 500 de confiança no acampamento do Iron Mike Que sobreviver não é viver 6% Essa história tá iniciando Iniciando Tenho que trabalhar Rode até o local Eita Perto ali desse Acampamento Sherman O Sherman O Sherman Vamos rodar até lá O buzzer tá bem Ele vai sobreviver É, também acho que ele sobreviva Eu abro o portão Será que o buzzer está lá? Aproveitar de dia Apesar de que É Eu me importo um pouco De sair a noite Por causa Das horas Que eu Tô tentando Não enfrentar Nesse momento Eu achei ela Ela tá viva Deacon Graças a Deus Olha Ela não quis voltar comigo Então você tem que mandar alguém Que conheça a Helen Ok? Ela tá voltando pro acampamento Ok Beleza, ok Desligo Como eu tava falando Eu Me importo um pouco disso aí A noite Por causa das hordas Que eu não tô muito afim De enfrentar Não sei se Eu tô muito preparado Aquela do Alguém foi buscar ela? Sim, Dick Sim, ela tá bem Meio traumatizada Mas não tá pior Do que o resto de nós Acho que todo mundo sabe Como é perder alguém Caralho Eu acho que assim Beleza Até mais Rick Olha os cara vindo aqui, ó Caralho Pegaram eles Homem ferido Poxa Como é que eles vêm aqui pra cima de mim Querer Me pegar É... Como eu tava falando Fui Interrompido duas vezes aqui Eu... Me importa um pouco disso aí A noite por causa das hordas Mas... Eu procuro não... Não dormir A gente pode... Tem esse recurso de dormir Pra ficar de dia, né? Mas eu não utilizo isso Pra não ficar passando os dias à toa Ah, é ali do ladinho, ó Abrindo o portão Tenho que trabalhar Eu acho que é o buzeiro aqui mesmo É... Espera aí um segundo Eu pego E aí, buzer Como tá o trabalho? Dá licença Eu não tenho tempo pra conversar A gente se vê, então Tá só isso? Missão concluída Então tá, né? É... Tenho que trabalhar 100% 2000 de XP Ele já evoluiu aqui de novo de nível Falando em nível A gente tem que olhar nossas habilidades Eu vou olhar Agora essas habilidades aí 500 de confiança no acampamento do Iron Mike Sobreviver não é viver 13% Quando arrancar o mato Cuida pra atirar pela raiz Senão vai crescer de novo Ó, mais um ponto De habilidade Aqui a gente não tem muita coisa Era só essa missãozinha mesmo? Deixa eu ver Tem um... Tem alguma plantinha aqui, ó Essas plantinhas a gente usa... Descobriu que a gente utiliza pra... Pra fabricação, né? Parece que eu tinha visto outra por aqui A verdade vai te libertar Mais ou menos um mês antes de toda essa merda Eu escrevi no meu jornal Farwell Liberdade Guardem comida e água por um ano Porque eu sabia que não importava o que iria acontecer Estávamos a nove refeições da anarquia Eu imaginei que se conseguisse fazer algumas... Aí, Ed, tá aí? Deacon, sim, tô aqui Aí, então... Eu... Eu acho que ele não... Não tá muito bem Sei lá, eu acho que... Eu tô preocupado com ele É... Eu também Quando ele passou aqui, ele parecia... Sei lá... Com raiva Deprimido Olha, eu vou ficar de olho nele Eu vou cuidar pra ele não fazer nenhuma estupidez Eu vou ver o que eu consigo fazer Sei lá Faça isso, Deacon Isso vai fazer a diferença pra ele Desligo Agora, os suprimentos estão acabando As pessoas estão passando fome Eu sabia que ele ia me pegar as caras Você conhece a história da formiga e da cigarra? Bom... Nós, as formigas, que nos preparamos Guardamos comida para calamidades Não tivemos coragem de guardar de fome vocês As cigarras que ficaram dançando no sol Sem se procurar com as calamidades que o futuro podia trazer Agora, vamos todos pagar por isso Vamos morrer de fome? Não sei Tem cada vez menos peixes A casa está sumindo Nem lembro da última vez que vi um servo Mas vou dizer uma coisa Não vamos lutar uns contra os outros Não, senhor Isso nunca vai acontecer Aqui é Mark Koppel Da Rádio Oregon Livre Não acredite nas mentiras Que teoria da conspiração idiota Até onde eu sei Os gafanhotos se armaram até os dentes E vieram pra matar todas as formiguinhas E pegar tudo o que vocês têm Então, se for pra contar parábolas Que tal contar direito? Um assaltante a menos, né? Carambolas, hein? Os caras nos... Nos pegaram aqui de jeito O problema pra mim sempre é o... É o sniper Essa moto foi parar Lá embaixo Aqui eu não consigo ler Deixa eu ver Não, tá Eu resolvo isso Retornou nossa motoca, cara Só porque a gente tinha bastante sucata É, isso aí Tem alguma coisa aqui Eu tentei me jogar ali meio que... No meio do mato Parecida com aquela que a gente salvou Eu ia ali... Encher o tanque Aqui em cima Tem mais alguém aqui Tava precisando Eu acho que já deu Acho que já deu Deixa eu só... Me curar aqui Pegar a motoca novamente E agora a gente segue lá pro acampamento Só queria vir encher o tanque mesmo Acabei tendo que... Acabar com o pessoal aí E... O sniper é complicado Quando vê... Se a gente não vê... Eu vi a tempo, né? Mas não tinha onde eu me esconder Aí Sim, Mike Tô aqui A Rage me contou o que você fez Salvou a Gab então Eu só queria te agradecer Eu conheço essa menina desde que ela usava fraldas Tudo bem, Mike Beleza, eu... Eu só queria ter encontrado a Abigail a tempo Você fez o possível E eu agradeço Até mais, Dick Que bom que você tá com a gente Desliga Eu gosto do Iron Mike Ele é muito gente boa E ele é bem lúcido, né? Ele... Ele... Claro, às vezes ele deveria ser um pouquinho mais rude com... Os Rippies Por causa que eles... Eles querendo ou não, eles... Eles querem detonar todo mundo, né? Parece que eles não ligam aí pro... Pros outros... Vê se tem lá o ideal deles e não tão nem aí Como que a gente tá? 86% de combustível Ó E aí, cara? E aí, como vai? Tá legal, ok Eu completo Bugou legal Nossa, a gente tá no nível 1 ainda Aqui no acampamento do Iron Mike É 12.500 Pra evoluir No mapa a gente tem essa missão principal Um especialista em frenéticos Fale com o Iron Mike Esquisito sobre encontrar explosivos na mina Luke Led Então esse daí vai ser... A missão pra próxima gameplay Uma coisa que eu gostaria muito de fazer Deixar ele 100% E aqui no acampamento do Iron Mike A gente tá com bastante crédito Só precisava evoluir aí pro nível 2 Pra gente conseguir... Melhorar... As coisas, né? Tanto de moto, como... Comprar coisas novas por aqui Mas é isso, pessoal A gente ficou com aquela missão Do Iron Mike E na próxima gameplay A gente faz ela Agradeço a todos vocês Não esqueça de deixar seu like Seu comentário Que isso apoia demais As séries e gameplays Aqui do canal Eu desejo muito sucesso Para todos vocês E fiquem... Com Deus